Sei bem o que te faz bem eu sei, mas no fundo eu já tentei, não faltou coragem Faz exatamente um ano que ela esteve nessa mesma festa aqui em Araçoiado da Serra E a gente tem o prazer de voltar a bater um papo com ela, Marília Bendonça, seja bem-vinda Muito obrigada, é um prazer estar de volta aqui nessa festa maravilhosa que eu fui recebida com tanto carinho Que bom que a gente está aqui de novo e tomara que esse show seja inesquecível como o primeiro Marília, um ano acontecem muitas mudanças na carreira de uma artista, ainda mais você que é muito jovem e está em ascensão Teve Transplante, Teve Agora Que São Elas, está vindo algum projeto novo só da Marília? Cara sim, está vindo um projeto novo ainda, não posso falar nada sobre ele, mas já estamos escolhendo repertório já Já tem muita música legal já escolhida, já tenho certeza que a galera vai adorar Agora Que São Elas, essa parceria que já está na segunda edição com a Maiara e Maraíza, que são praticamente irmãs de Marília Mendonça Tem uma música lá que está, que o povo está meio assim com ela, a culpa é dele Você concorda com essa letra? Cara, essa letra inclusive é minha, é uma composição minha e gerou uma polêmica em torno dessa história aí Mas eu vivo falando para as meninas e falo, gente, essa história que eu contei é de um cara de balada Era um boyzinho de balada, que aconteceu de ficar, de amiga ficar também E a gente não vai brigar com a amiga da gente por causa de um homem de balada, né gente, pelo amor de Deus Aí deixei bem claro ainda, falei, gente, se for meu namorado, meu marido, é claro que eu não vou perdoar Claro que a culpa foi dos dois, agora é boyzinho de balada, pelo amor de Deus Deixar de ser amiga, uma amizade de muitos anos por causa de boyzinho de balada, não dá Para quem não sabe a música, para quem não conhece essa música, vamos rodar um pouquinho No ano passado eu tive a oportunidade de ir até o Espaço das Américas lá em São Paulo, assistir o show do Maluma Eu estava embaixo e você estava lá em cima, até acenei para você Você gosta de outros estilos musicais, você busca inspiração em artistas internacionais Até para o seu ritmo sertanejo? Claro que sim, musicalmente falando, eu gosto muito da musicalidade brasileira É minha preferida e é onde eu busco, assim, inspirações Agora falando de shows internacionais, é sempre bom para um artista no Brasil poder ir num show internacional Entender como funciona tudo, como é diferente as coisas Buscar ideias novas também, é sempre legal, foi ótimo o show Agora aquela perguntinha clichê, mulherada continua dominando Você acha que essa dominação feminina no sertanejo vai perdurar aí por muito tempo? Com certeza, a mulherada está muito capaz, a mulherada que está vindo aí tem uma capacidade para isso A mulherada é muito talentosa, todo mundo fazendo um trabalho impecável De verdade, batalhando, trabalhando igual macho mesmo, como o povo quer que a gente fale aí Estamos trabalhando igual macho, viu? E tenho certeza que vai continuar, não é só moda não Agora um recadinho para o pessoal da TV Sorocaba SBT, programa acesso Alô galera da TV Sorocaba, programa acesso Um beijo para vocês, muito obrigada pelo carinho de sempre, viu? Tchau gente, até a semana que vem Ele gosta mesmo, é de mim Esse coração aí, tá sendo ignorante Pra me esquecer vai precisar de um transplante